Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Escola de Circo Up acontece já faz, se eu não me engano, quatro anos. Faz um ano que eu estou na coordenação aqui. Antes nós tínhamos o coordenador Fernando Porto. E justamente em dezembro, agora eu faço um ano que estou representando a escola aqui no município. Quantas crianças vocês trabalham lá? Nós temos hoje, na apresentação, são 35 crianças. Mas em todo o projeto, artesanato e outras oficinas são 150. A prática de assistência é o que representa o município. A parte técnica, né? Tanto física. E também nós temos o Marco Vinícius, que é o nosso educador físico. E o João Paulo, nosso estagiário. 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 E o João Paulo, nosso estagiário.